TUC CHIPS Tela OLED de 5.8 polegadas com proporção 19.5x9, resolução Full HD Plus 1125x2436 pixels e uma densidade 512 pixels por polegada. Bom, no quesito tela o iPhone X acaba ganhando do Redmi Note 9S, pois ele tem uma tela OLED onde os preços são realmente pretos e ajuda a economizar bateria. E sua tela, apesar de ser Full HD Plus, ela tem uma escala maior e tem uma densidade de pixels também muito maior. Bom, agora no hardware, o Redmi Note 9S tem um processador da Qualcomm Snapdragon 720G com 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atinge até 274 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Agora no iPhone X a gente tem um processador da Apple A11 Bionic com 3 GB de memória RAM, 64 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 325 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Agora nesse quesito o iPhone X acaba ganhando 1 ponto, pois ele tem mais armazenamento e atinge muito mais pontos no AnTuTu Benchmark. Agora em questão da memória RAM, o iPhone X não precisa de tanta memória RAM por conta do seu sistema. Agora em câmeras, o Redmi Note 9S tem uma câmera principal de 48 MP, uma lente grande angular de 8 MP, uma lente macro de 5 MP e uma lente com modo retrato de 2 MP. E sua câmera frontal é de 16 MP. Agora no iPhone X a gente tem uma câmera principal de 12 MP, uma lente telefoto mais macro de 12 MP e uma câmera frontal de 7 MP. O Redmi Note 9S acaba tendo mais megapixels do que o iPhone X e um módulo de câmera a mais, que é a lente grande angular. Mas como o megapixel não resulta em qualidade de imagem, o iPhone X acaba se sobressaindo quanto a isso. Mas o Redmi Note 9S, como ele tem uma lente grande angular, ele acaba tendo uma opção a mais do que o iPhone X. Agora em suas outras especificações, o Redmi Note 9S tem uma bateria de 5.020 mAh e o iPhone X tem uma bateria de 2.716 mAh. Agora, o Redmi Note 9S conta com USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, e o iPhone X tem uma entrada light e o alto-falante na parte de baixo do smartphone. Os dois contam com o Bluetooth 5.0 e o iPhone X tem NFC e o Redmi Note 9S não tem NFC. Bom, em questão de conectividade, o iPhone X está mais atualizado, mas como a bateria também é um grande ponto, o Redmi Note 9S acaba se sobressaindo em cima do iPhone X. Então esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.